A promoção das mães é uma das mais tradicionais da Associação Comercial de Votuporanga. A data é considerada a segunda melhor do ano em vendas do comércio. Desta vez, foram sorteados cinco vales compras do valor de mil reais cada, cinco Alexas e uma moto zero quilômetro. Em total, foram distribuídos mais de 150 mil cupons. O sorteio teve a participação de membros da diretoria da ACV, comerciantes e consumidores. Os ganhadores dos vales compras foram Domingos Louredo Pimenta, de Votuporanga, Tiago Alves de Queiroz, Votuporanga, Ana Batista, também de Votuporanga, Gilberto Costa e Rosiano dos Santos, também de Votuporanga. Foram contemplados com Alexas, Luciana Flores, de Votuporanga, Fernando Murali Andreu Votuporanga, Alana Tufalli, de Votuporanga, Érica de Magda e Rosicler Cadorim Mejiani, de Votuporanga. A moto teve como ganhador Aparecido Pestana, de Votuporanga. A campanha contou com o apoio de comerciantes da cidade. A gente fica muito contente em participar da promoção, né? Esperamos que tenha sido um sucesso, né? Principalmente se tratar do Dia das Mães. Esperamos que o prêmio seja de grande utilidade aí para o vencedor, que traga muito sucesso para ele. O presidente da ACV fez uma avaliação da campanha. Mais uma campanha de sucesso, né? A segunda de maior envergadura para Votuporanga, não só para Votuporanga, mas em âmbito nacional. Uma campanha gostosa, né? O Dia das Mães, ela traz uma pegada diferente, aquele carinho com a mãe. E o comércio de Votuporanga, pujante, forte. Quem esteve nas ruas de Votuporanga, em especial na última sexta, no último sábado, viu esse comércio cheio, as lojas cheias e as pessoas saindo com sacolas. Isso para nós é muito gratificante, que mostra que nós estamos no caminho certo.